Deus enviou Deus enviou Deus enviou Tentei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu tentei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu tentei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu tentei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.